E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu posso me falar aqui, que foi? E aí 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 Você está procurando para mim, sim. Sim, tudo está acerto. Eu vejo montanhas e olhos hungros. Vejo você logo, eu acho. Então, vamos lá para o Waste-Disposal-Bai. Eu prefiro você que eu. Você tem o elemento de surpresa, pelo menos. Então, vamos lá para o Waste-Disposal. Ok, você quer a boa notícia ou a boa notícia? A boa notícia é que eles só tiveram uma semana de record-breaking, então a baixa está cheia. E a boa notícia é que eles contrataram mais segurança para guardá-la. A boa notícia, a boa notícia. A boa notícia é que nós gostamos. A boa notícia. Mas é suficiente para você passar. A boa notícia é boa para qualquer coisa para um nível 2 de segurança, que é a maioria das coisas. Você ainda precisa fazer alguma coisa de hacking, mas não muito. Então, vamos lá para o Waste-Disposal. A boa notícia é boa. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Bem, o que é isso? Alguém O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que o concurso? O que é isso? O que é isso? Apenas agora! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o ponto de uma carreira cheia de nada mas pontos altos. Lester Crest é de volta, baby! Parece que a casa não sempre ganha, porém. Lester Crest Lester Crest Lester Crest Lester Crest Lester Crest Legenda por Sônia Ruberti